Bom dia, povo de Deus! Passando aqui pra avisar a galera aí do povo Adumilhans, no campo do nosso amigo Mamédio, que domingo agora estaremos lá, com fé em Deus, fazendo a narração. Narração na Guardi Farias, comentarista do Rede Danone, o melhor do Brasil. Às 15h20 entrarão em campo, Baia de Jaicóis e Márcia Frio, jogaço de bola. E fechando o jogo, no dia 9 de junho, Atlético das Milhãs e Real Juvenil. Só jogaço, galera, todo mundo convidado, tá certo? Lá a gente trabalha por conta do total apoio do prefeito municipal de Geminiano Herculano Carvalho, vice-prefeito Maninho da Coca, vereadora Graça de Messias, Moisés Bebidas e Master Frios da cidade de Picos. Todo mundo convidado, viu, galera? Narração na Guardi Farias, comentarista do Rede Danone, domingo agora, tá certo? Lá no campo do Mamédio, na Arena Mamédio, no povoado Milhãs. Um forte abraço e até domingo.